Pessoal, os Estados Unidos da América e o Elon Musk acusaram a China de excesso de capacidade. Reparem só, a China que nos últimos anos tem produzido muitos carros elétricos, placas solares, produtos eletrodomésticos e tem barateado os preços dos produtos no mercado, agora os Estados Unidos da América acusam a China de produzirem demais, tem capacidade de mais. Ou seja, não produzam tanto, produzam pouco, mas pronto. E nós temos aqui esse artigo, escrito pelo Reuters, e nós temos aqui a Janet Yellen, que é a atual secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, que teve na China essa semana. E aqui o artigo faz uma análise de que excesso de capacidade se trata. E o próprio Elon Musk também, que é o homem mais rico do mundo, também já acusou a China de produzir demais e pediu proteção ao governo americano para a China não dominar o mercado total de carros elétricos no mundo inteiro. E esse artigo fala sobre a visita da secretária de Estado dos Estados Unidos da América. E o último dia de viagem da secretária de Estado, Janet Yellen, à China, coincidiu com a resposta forte de sempre por parte dos responsáveis de Pequim, as suas afirmações de que a China está a inundar, reparem seus termos, inundar os mercados globais com produtos baratos. Ou seja, já é mal a China dar produtos baratos para o mundo, particularmente nas novas indústrias verdes. Enquanto Yellen apresentava planos para formalizar diálogo com a China sobre o excesso de capacidade, reparem só, excesso de capacidade, mas o objetivo não é termos mercado, termos produtos e serviços. Que excesso, então, é o que se trata aqui? Excesso de capacidade industrial em veículos elétricos, carros elétricos, painéis solares e baterias, dizendo que Washington não aceitaria que a indústria dos Estados Unidos da América fosse dizimada. Então, aqui o objetivo é de que a indústria americana não pode ser dizimada. E o Ministério das Finanças Chinês emitiu um comunicado dizendo que já o tinha respondido plenamente às suas preocupações. Então, segundo a China, as empresas chinesas estão apenas competitivas, eles não querem destruir nenhum mercado. China diz que as indústrias são simplesmente, que essas indústrias são simplesmente mais competitivas. E nós temos aqui esses gráficos, que demonstram o crescimento de exportações, de carros elétricos, painéis solares e também de baterias de lítio. E você vê que, na medida que o crescimento, o gráfico vermelho demonstra o volume que a China vem colocando no mundo, na medida que o crescimento da China foi se estabilizando no mundo inteiro, em termos de carros elétricos, painéis solares e baterias, você vê que, ao mesmo tempo, o preço foi caindo. Claro, tem mais oferta, naturalmente o preço vai cair. E é subjetivo do cliente no final do dia, né? No final do dia, nós somos consumidores. Queremos consumir bens, serviços. Nós queremos pagar o menos possível. Mas só que esse menos possível é uma ameaça para os Estados Unidos da América, porque na China o governo subsidia a produção, a indústria. E aí eu posso concordar num certo sentido com eles. Porque o governo chinês, eles subsidiam quase toda a indústria. E aquilo baratia todos os produtos. Então, um produto, por exemplo, que poderia se comprar a 100 mil dólares, o governo não vai lá subsidia, o governo não vai lá subsidiar, quero dizer que o governo gasta dinheiro público para baratear um produto. Então, ao invés de você comprar, por exemplo, um carro elétrico a 100 mil dólares na China, ou fora da China, ou em Angola, você vai comprar esse mesmo carro elétrico chinês a 20 ou 10 mil dólares. E isso não é mal de todo. O governo não vai subsidiar porque o governo não quer que uma determinada indústria cresça. Isso é feito em toda parte do mundo. Mesmo em Angola, nós temos agora o nosso governo a subsidiar a agricultura. Todos os governos fazem isso quando querem ver alguma coisa em crescimento. Em Angola, por exemplo, é porque nós queremos deixar de depender tanto de importação. Então, o governo está agora a subsidiar a agricultura para baratear essa está básica no país. E na China acontece em vários setores, principalmente nos setores futurísticos, que tem a ver com carros elétricos, com inteligência artificial, que tem a ver com companheiros solares. O governo subsidia muito. Só que isso coloca em risco os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América, diferente da China, lá eles gostam de colocar as coisas mais caras, podemos assim falar. A China gosta de baratear para o mundo e para eles. Para serem mais competitivos, mais barato, mais competitivo. Só que os Estados Unidos da América gostam de tornar as coisas mais caras. Porque é um país extremamente capitalista, então sem capital tu lá não consegues fazer quase nada. E os Estados Unidos da América, eles tornam as coisas caras, não só para eles, como também para o mundo todo. E isso vai lhes custar muito, por causa da indústria de carros elétricos. Isso fez com que o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, fosse pedir ajuda ao governo americano para não perder concorrência em termos de carros elétricos. Porque nesse momento, a China é a maior competidora e a maior produtora, podemos assim falar, o país que mais produz nesse momento carros elétricos no mundo. E nós temos aqui, esse artigo que fala sobre o Elon Musk. E diz que para não ser ultrapassado pela BYW, BYW é uma empresa de carros elétricos da China. Elon Musk pede ajuda ao governo dos Estados Unidos da América. Dono da Tesla, que sempre cultivou uma postura antiregulatória, atenção, agora quer medidas protecionistas para conter o avanço dos carros elétricos chineses. Então, Elon Musk é que era o protetor de livre mercado, agora não quer mais livre mercado, não se percebe. Eu, naturalmente, eu falhei várias vezes, eu sou a favor de livre mercado, sou a favor de competição, sou a favor de empresas estarem a lutar entre si, porque isso, o que mais se beneficia é o usuário final, então o cliente que se beneficia quando existe uma luta na indústria. E o Elon Musk não quer isso, porque ele já deu conta que a guerra dele com a China está quase perdida. Isso porque, por volta de 2012, vai 2011, 2012, o Elon Musk deu uma entrevista, onde ele fez o deboche da BYW. E essa entrevista foi feita pela Bloomberg. E lhe foi perguntado o que ele acha sobre carros elétricos. E ele faz o deboche. Reparem só. Então, a entrevistadora diz que, tá, tá, agora vi novos competidores chinês, de carros elétricos, e Warren Buffett, que é o homem, ou o maior investidor do mundo, colocou bilhões de dólares nessa empresa, que é a BYW. E o Elon Musk simplesmente começa a rir, a fazer deboche, é um rio de fazer deboche mesmo. A entrevistadora diz que, eles só estão a tentar competir, por que você está a rir? E o Elon Musk disse, você já viu o carro deles? Olha, você já viu o carro deles? Só que, essa entrevista, envelheceu como leite, porque o Elon Musk perdeu o pódio, né, de carros elétricos do mundo, e ele foi forçado a construir, uma terça Diga Factory, na China, que hoje, acredito eu, produz muito mais carros, do que a Diga Factory, que tem em Texas, nos chazinhos da América. Então, a China, está tão competidora, que os chazinhos da América, diz que, é excesso, tipo, é competição demais, para perceber, aqui o ponto, é que a China, segundo os americanos, tem demais capacidade, e já que eles não podem, exterminar a China, como fizeram com a Líbia, ou como fizeram com o Irão, ou como agora, estão tentando fazer com a Rússia. O que eles estão tentando fazer, é ir para lá, fazer visita, e procurar convencer os chineses, para reduzirem a produção, mas só que eles também não podem, porque isso prejudica o mundo. Porque, países desenvolvidos, dependem de muitos produtos, e serviços da China, por serem, relativamente mais baratos. Epa, China, que continue a produzir, porque, eu gosto de competição, e isso é bom, porque vai forçar também, os americanos, a baratearem, os preços de seus produtos, e serviços. Eu quero ouvir, a tua opinião, sobre, os Estados Unidos da América, estar agora, e o Elon Musk também, o homem mais rico do mundo, estarem a acusar, os Estados Unidos da China, de se ter produção demais, mais, eu quero ver a tua opinião, comenta aí embaixo, eu quero ouvir, eu dou a mão, se você concorda, se a China está produzindo demais, ou não, e partilhe-se no teu WhatsApp, no teu Facebook, na tua redes sociais, para que os Estados Unidos da América, acusou a China, de ter produção demais. Se inscreva, no meu canal do YouTube, o link está disponível, na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos, e, até a próxima.